A penitenciária terá 208 vagas, assim como as outras unidades do Sistema Penitenciário Federal, e é a quinta unidade de segurança máxima do país. Dessa unidade se mantém em padrão mundial em termos de atendimento a todos os parâmetros, o respeito à integridade do preso, mas também e sobretudo o respeito à necessidade de segregar aqueles que ameaçam a sociedade, que somos todos nós e os nossos filhos e netos. A Penitenciária Federal de Brasília vai isolar presos condenados e provisórios sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, além dos líderes de organizações criminosas e réus colaboradores, presos ou delatores premiados que correm o risco de vida no sistema estadual. Foram investidos cerca de 40 milhões de reais para a construção da unidade e cerca de 5 milhões para o aparelhamento. O espaço da penitenciária tem monitoramento 24 horas, feito por agentes penitenciários e por um circuito de câmeras em tempo real. A partir da inauguração, começa a funcionar um dos quatro blocos. Os demais entrarão em funcionamento de forma gradativa. A operação vai ser gradativa, tem a questão do efetivo. Hoje o efetivo atende plenamente uma das vivências. São 52 vagas. Lembrando que as celas aqui no sistema penitenciário federal são individuais e a equipe está bem treinada, em número suficiente para atender essa vivência e funcionamento. Ao encarcerar aqui aqueles que cometem os crimes mais violentos, os crimes mais bárbaros e os que têm condição de liderar facções criminosas, cumprem um papel importantíssimo que é aumentar a segurança pública no país.